A gente não vai manter o sucesso que vai fechar com a gente, queridos irmãos, irmãos e irmãs! Não sei porquê eu faço os dias te lembrando E sempre te encontro, subindo nos meus sonhos Se foi apenas uma vez que nos amamos O que é isso? Estou até hoje te esperando Luz com a piada do meu coração Estava me chamando, veio o que fazer Nunca me entreguei uma paixão assim Me desejo esquecer até de mim Deve ser amor Meus amigos falam, isso é amor Será que tudo isso que você deixou O brilho é simplesmente mais uma paixão Será que deve ser amor Meus desejos falam, isso é amor Correndo de saudade sei que já não sou Todo meu coração Deve ser amor 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 Meus amigos falam, isso é amor Será que tudo isso que você deixou Comigo é simplesmente mais uma paixão Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Meu desejo falam, isso é amor Deve ser amor Correndo de saudade sei que já não sou Correndo de saudade sei que já não sou Vou de ser amor Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Meus amigos falam, isso é amor Morrendo de saudade sei que já não estou No mundo do meu coração